FIGURA Olha a Xuxa em cena aí gente A Xuxa em cena, não é mais ótimo Em cena, tá gente? Não pense em coisa Não precisa pensar mesmo E nojento Sotaque ou não vai ver, my boy? Tudo bem, tudo bem Gente, amo de casa Vocês que estão aí do outro lado Estão afim de fazer ginástica Está chegando a hora Hora de mexer tudo, 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 tudo Se você também não tiver afim de mexer tudo O que eu posso fazer, né? Nós vamos mexer aqui, vamos nos divertir aqui E eu convido a vocês que estão do outro lado Estão afim também de se divertir A fazer com a gente, tá? Vou pedir pra você tentar ir até o final Vai, não desiste não que você vai conseguir Eu sei que é um desafio Mas você é o máximo Você vai conseguir Vamos lá Senta no chão Empurra o sofá Empurra pra um lado Procura o lugar Ai, my girl! Empurra o lugar e vamos nessa Pé pra cima, pé pra cima Agora, brigou? Abriu Você não dobrou o joelho, hein? Brigou, abriu Brigou, abriu Agora, olha, eu tô fazendo musculação Vou ficar Volta, então agora a gente vai abrir E vai fechar E vai abrir Até o esporte, e vai fechar E vai abrir E vai fechar Tem a mão, a mão aqui, ó, pra cima Cruzou os braços E bumbum pra frente Bumbum pra trás Bumbum pra frente Bumbum pra trás Agora vamos usar a imaginação Vamos fazer de conta que nós somos uma borboleta Pode escolher a cor da borboleta, tá? Aí vocês estão voando Nós somos um bando de borboletas Voando, voando em cima das florestas As que ainda existem E que tomara Deus vai existir por algum tempo ainda Voando, voando, voando Um verde bonito Sem cheiro de fogo Um verde cheiro Aí a gente vai dar um burrazante Vamos dar um borboleta Senta aí, borboletinha Senta Faz o ginástica Faz Vamos lá Vamos lá Voando Voando Olha o borracante da borboleta Agora que a gente já mexeu com as pernas A gente vai mexer Já mexeu com o bumbum A gente vai mexer com a barriga, tá? Pra mexer com a barriga Vamos desenhar uma corda E vamos subir e descer nessa corda Vamos lá E pra descansar agora Vamos desenhar uma cadeira Vou botar os pés em cima da cadeira Dobrar os braços E descansar nessa cadeira Ah, não fale assim Tem que soltar aqui, ó Não pode encostar no chão Ok? Quando a gente vai mexer a barriga A gente vai mexer o ombro De qualquer jeito Pra qualquer lado Em qualquer lugar Mas não para Mexendo os braços agora Vamos lá Agora a gente vai mexer o braço A gente vai mexer a cabeça, tá? Falando sim Sim, sim para quê? Pra vida Amor Justiça Pra chucha Obrigada Para as paquitas Para as paquitas Para a turma toda Para a natureza Para a amizade Para a natureza Para os bichinha Para os bichinhos Cigarro 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 Miséria Miséria Bebida Violência Cigarro Eu já falei Mentira Ladrão Não sei o que Não sei o que Não sei o que Para a briga Para a morte Para a morte Para a inveja Doença Ah, pra maconha, pra droga, pros vícios Desmatação, desmatamento Vamos lá então Então não, dez vezes Quando a gente vai mexer com o pescoço, a gente vai mexer com o rosto Mexer com o rosto é o seguinte A gente mexe os olhos para cima, os olhos para um lado, os olhos para outro lado e para baixo E a boca depois, depois a gente vai mexer tudo junto, hein? Então vamos começar com o olho Olho para cima, olho para um lado, olho para outro lado, olho para baixo Olho para cima, olho para um lado, olho para outro lado, olho para baixo Agora a boca Boca para cima, para um lado, outro lado, para baixo Por cima, para um lado, outro lado, para baixo Agora a gente vai pro olho Agora abre a boca, mexa as bochechas, mexa bastante O que não é o que não pode ser 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 que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o Pés, o pescoço, mexa tudo, sentado, mexendo, vamos lá. O que? O que? O que? O que? Agora a gente vai levantar devagar, bem devagar, tá? Bem devagar, se tudo tivesse em câmara lenta, tudo em câmara lenta. Levantando, devagar, bem de prato, comigo, hein? Levantou devagar, respirou fundo, mexicou o braço. Tudo que a música pedir, vamos lá. Pulando no lugar, com o pé de cor, pulando, chutando. Pula, 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 pula. Inspire, expire, tá na hora de aquecer. Coluna bem reta, gosto muito de você. Correndo, parado, fique no mesmo lugar. Fazendo relógio para o santo parar. Cabeça, pescoço, para frente e para trás. Esquerda, direita, é assim que a gente faz. De braços abertos, bem que o Cristo redentou. Pra cima, pra baixo, só de novo, meu amor. Pode. Voltou! Está tendo mal? Está tendo igual um exercitão? Pode mudar, pode mudar, pode mudar Pode mudar, pode mudar Pode mudar, pode mudar E safar Vai, 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 vai Pula, vinha Barriga no Brasil Espera dura sem dobrar Um dedo no pé Sua mão tem que chegar Relógio, respire Gostosa, espantão A gente juntinho Bate, bate, bate Pulando! Você pode chegar Correndo de lado Do outro Correndo no mesmo lugar Correndo, recorrendo Quando pode chegar Cor… T ghost Quando pode chegar Você pode morrer Você pode mudar X go Explora L투 T motivation Você pode chegar Você pode mudar Não pode falar nada, não pode abrir o olho. Quem falar alguma coisa comeu todas as porcarias do mundo. Conta até três, hein? Um, dois, três. Tchau, tchau.